Eu bebo, eu bebo Eu bebo, os pais me ensinaram Eu que aprendi sozinho Acabar, safado Olha seu cabra, safado Você tem que parar de beber, de beber De amarilhar, você tem duas crianças Contas pra pagar? Mais do jeito que tu bebe o road cardão Eu vou chamar Olha seu cabra, safado Você tem que parar De beber, de beber De amarilhar, você tem duas crianças Contas pra pagar? Mais do jeito que tu bebe o road cardão Eu vou chamar Ô mulher, salão do pé, que hoje eu vou pra casa cedo, não preciso me assar Eu não tem medo, meu amor, não falo em nada Se quer eu é sossego, se sai com o encarão, volte pro Bahia Eu bebo, eu bebo, bebo, dando os curtos, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, os pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, bebo, dando os curtos, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo Os pais a me ensinaram que aprendi sozinho E é soro E é soro Legal Seu pôr a trânsula Lunga Lunga Danoninha Vai tomar lá, média, minha mãe tomar lá, vim Sempre tomou uma, tinha um porrozinho, é lá do jeito que eu bebo, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, bebo, dando os curtos, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, meu Deus a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, meu Deus a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, dando os curtos, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, dando os curtos, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, meus pais a me ensinaram, eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho Eu bebo, meus pais a me ensinaram que aprendi sozinho